Amiga, nossa, tô precisando fazer umas cumpras, mas não tem dinheiro, não sei o que que eu faço Black Friday, amiga, você acha que eu vou cair nessa Black Frald? Eu, hein? Melhos Dinheiro de volta Então partiu! Minha calça estourou o botão, meu vestido não cabe mais não Eu peguei o meu celular, pedi pra minha mãe Roupa nova não tem pro rolê, o Natal já chegou, quero ver No ano novo, então tô lascada, vai falar, pudim, o que tu vai fazer? Black Friday tá aí, aposental, vestido velho Fui, partiu aonde comprar com menos Fui, partiu aonde comprar com menos Fui, partiu aonde comprar com menos Black Friday tá aí, aposental, fiz ante velho Fui, partiu aonde comprar com menos 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 Minha calça estourou o botão, meu vestido não cabe mais não Eu peguei o meu celular, pedi pra minha mãe Roupa nova não tem pro rolê, o Natal já chegou, quero ver No ano novo, então tô lascada, vai falar, pudim, o que tu vai fazer? Black Friday tá aí, aposental, vestido velho Fui, partiu aonde comprar com menos Black Friday tá aí, aposental, fiz ante velho Fui, partiu aonde comprar com menos Fui, partiu aonde comprar com menos Fui, partiu aonde comprar com menos E foi isso meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais um aparelho aqui no canal Dessa vez o especial Black Friday que tá chegando E quem não gosta de uma boa promoção, não é gente? Mas a gente tem que ficar atento às Blacks Fraudes por aí, né? Pra gente não cair em fraude E o melhor jeito de aproveitar essa Black Friday É usando o Melis nas suas compras Se você ainda tem dúvida de como usar o Melis, gente, é muito fácil Você vai entrar no seu site de compra a partir do site do Melis Que eu vou deixar aqui no link da descrição E ele devolve parte do seu dinheiro da compra de volta, gente Sim, não é sacanagem Varia de loja pra loja e de promoção pra promoção Mas sempre devolve parte do seu dinheiro A Melis é uma empresa muito importante pra mim Quem me acompanha há muito tempo sabe Que eu surgi no YouTube através de uma paródia que eu fiz pro Melis Pro desafio que aconteceu Então eu tô super feliz de estar com eles nessa E tenho total confiança de falar pra vocês Que é super confiável usar E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Adiós